E aí, partiu prainha? Partiu bonzinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao Verão Oficial do Brasil! O coração do Brasil que balança, é o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol, só o que brilha primeiro, é do Rio de Janeiro! É o verão do Rio, que balança o coração do Brasil, é o verão do Rio! Em cima da montanha, ou de uma prancha, embaixo da caixoeira, ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio! Partiu? Rio! O Verão Oficial do Brasil! Partiu? Rio!